E aí meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu super amo fazer e eu tenho certeza que vocês aí em casa também amam fazer que é viajar, gente. Quem aí não ama viajar? Eu amo viajar. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os meus aplicativos indispensáveis em qualquer planejamento de viagem. Como vocês sabem, recentemente eu fiz uma viagem para a Marcella eu na verdade já queria ter feito, tipo assim, milhares de viagens mas o financeiro aí não ajuda, então né foi a viagem para a Marcella que eu consegui fazer e gente, essa viagem foi super econômica se vocês não assistiram o vídeo da viagem vou deixar aqui em cima nos cards ou na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem essa viagem maravilhosa que eu, a Rafa e o Daniel fizemos. E eu utilizei alguns aplicativos para poder encontrar a viagem perfeita e eu confesso pra vocês que saiu super econômica, tá? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só falando sobre a minha viagem para a Marcella e quanto é que eu gastei mas eu dei pra vocês que foi super mega econômica. Eu separei alguns aplicativos que eu mais utilizo e são os melhores, na minha opinião, são os melhores para poder pesquisar sobre viagem e o primeiro aplicativo que eu utilizo para pesquisar as minhas viagens é o Skyscanner. Por quê? O Skyscanner ele dá um apanhado de todas as agências, de todas as companhias aéreas e os preços que estão no mercado atualmente. E depois eu vou então na página, né, que ele me indicou e compro a passagem. Super fácil de mexer, ele já tem passagens aéreas, hotéis e aluguel de carros e é tipo assim, top! E você pode escolher, tipo, se você quer viajar este fim de semana, o próximo fim de semana, no mês de abril, no mês de maio, ele tem todos os meses. Gente, são vários destinos e eles também dão muitas dicas do que você pode visitar lá também. Super indico pra quem quer pesquisar sobre viagem. O próximo aplicativo, que é o segundo que eu escolhi, é o TripAdvisor. É, eu falava TripAdvisor. Não, é o TripAdvisor. Ai, caraca, Advisor. Ai, gente, eu não sei falar o nome dele, mas é o Trip e eu chamo de Trip, tá? Ele é super legal porque, imagina, você escolhe a cidade que você quer ir, né, igual eu fui para a Marcella e ele te dá várias coisinhas pra você fazer. Olha, já tenho aqui a Marcella. Aí você pode ver o que fazer. Tem os restaurantes, tem os hotéis, tem tudo. É top, top, top de linha. E eu gosto muito de ver pelo TripAdvisor. Advisor. Ai, eu não sei falar. Advisor. As excursões que tem, foi lá que a gente descobriu que tinha lá aquele... O City Tour que a gente fez pelo... Pelo esse aplicativo. E é, tipo assim, muito bom. Queria ter aproveitado mais Marcella, mas não tínhamos mona. O próximo aplicativo que eu utilizo bastante é o aplicativo da Rainer, porque é onde eu compro as minhas viagens low cost. Quase todas elas eu compro quando tem o destino na Rainer, eu compro por eles e eu gosto bastante. É um aplicativo super fácil de viajar. Eu gosto muito de viajar pela Rainer, nunca tive problemas com a Rainer. É um avião pequeno? É, gente, mas é um avião de baixo custo. É um avião que vai ali e volta. Na viagem de Marcella era pra ter saído 30 e poucos euros. Só saiu mais caro, porque no dia que eu podia, a Rafa não podia. Então eu tive que optar pelo dia que ela podia, né, e saiu um pouquinho mais caro. Mas nem foi assim muito além. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Se vocês quiserem, né, que eu fale sobre isso num vídeo, deixem nos comentários que eu trago um vídeo só sobre Marcella e quanto é que a gente gastou lá. Outro aplicativo que eu gosto bastante de usar é o Airbnb, porque dá várias opções de lugares, de casas. E eu gosto bastante, mas dessa vez na viagem de Marcella eu usei o Booking, porque a gente queria, na verdade, ficar num hotel. Mas aí não conseguimos o hotel, depois naquela, pra gente não ficar sem a casa, a gente optou por usar o Booking ao invés do Airbnb. Já aluguei casas pelo Airbnb, tem vários corações aqui, né, de lugares que eu quero ir pro Airbnb e eu irei, tá, gente? Eu prometo que nesse canal teremos mais viagens esse ano, porque eu quero muito usar e abusar desses aplicativos de viagem. Eu vou deixar todos os aplicativos aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Gente, esse vídeo não é publicidade, não tá? Não tô sendo paga por nenhuma dessas marcas aí que eu tô falando. Simplesmente eu quero partilhar com vocês algo que eu acho que é super útil pra todo mundo, né? Então, é isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas diquinhas aí de top aplicativos indispensáveis pra sua viagem. Se vocês seguirem algum desses aplicativos, deixem aí nos comentários pra mim, que eu vou saber amar se vocês já conhecem, se vocês já seguem também. Se vocês não conhecem, se vocês seguirem, se vocês viajarem por eles, me digam aí nos comentários depois, tá, que eu vou amar. Ou então me marque lá no Instagram, que é pra eu saber que vocês viajaram com as minhas ideias. Se vocês quiserem, então, mais vídeos sobre esses aplicativos e sobre viagens, deixem aí nos comentários também. E é isso, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família linda que está crescendo. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, gente, e até o próximo vídeo. E vocês nem disseram nada, que eu cortei meu cabelo, mas... Cortei, sim. Beijo, tchau, gente.